E minha vida e tu quem cuida dela Não sai da minha vida, fica do meu lado a vida inteira E minha vida e tu quem cuida dela Não sai da minha vida, fica do meu lado a vida inteira A vida sem ti ela é só passageira Em ti espero, não me desespero Tu és meu consolo Minha fortaleza onde encontra abrigo Tu és meu amigo Hoje eu sei que o amanhã pertence a ti Não vou me arpater jamais Pois tu cuida de mim E minha vida e tu quem cuida dela Não sai da minha vida, fica do meu lado a vida inteira A minha vida e tu quem cuida dela Não sai da minha vida, fica do meu lado a vida inteira E a vida sem ti ela é só passageira Nem te espero, não me desespero Tu és meu consolo Minha fortaleza onde encontra abrigo Tu és meu amigo Hoje eu sei que o amanhã pertence a ti Não vou me arpater jamais Pois tu cuida de mim E minha vida e tu quem cuida dela Não sai da minha vida, fica do meu lado a vida inteira A vida sem ti ela é só passageira Oh 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 Amém.